Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação Pastor Valdeci Júnior Hoje amigo ouvinte, a nossa leitura do projeto Reavivados por sua palavra, ela está num trecho tão gostoso de ler da Bíblia que eu nem preciso lhe motivar a ler, viu? São histórias muito boas, mas apesar disso, no capítulo 18 de 1 Samuel, nós temos algumas palavras que são mal interpretadas por algumas pessoas que querem torcer o que a Bíblia diz para defender suas próprias ideias. Então, eu quero deixar claro para você aqui que o amor entre Davi e Jônatas não tem nada a ver com homossexualismo. Ali está falando de amor entre dois amigos, assim como um pai pode amar um filho e assim como um irmão pode amar o seu próprio irmão. Ou vai me dizer que todo amor tem que ser sexual? Sabe amigo, todos os traços louváveis, tanto do caráter de Davi quanto do caráter de Jônatas, foram aglutinados por um verdadeiro afeto. E Jônatas, ele compreendeu que a felicidade consiste em amar antes de ser amado. Se tem gente que admira que o amor de Davi por Jônatas foi mais forte do que amor de mulher, o que dizer então do amor de Deus por nós, que é mais forte do que até o amor de mãe, como diz Isaías 49. Então, meu amigo, o mundo inteiro vai saber que nós somos discípulos de Jesus se nos amarmos uns aos outros, como diz o livro de João, com um amor divinamente puro, sem malícias. Ame o seu próximo. Você ouviu. Reavivados por sua palavra. Com o pastor Valdeci Júnior.